Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vlog. Hoje é dia 31 de Dezembro, outém dia do ano e nós estamos aqui na casa do meu cunhal, da minha mãe de Tom. Vamos agora sair de casa. Já passa a hora de almoço e não sei para onde é que nós vamos, mas vocês vêm connosco. Só aqui um bocadinho à parte, de manhã nós já saímos de casa, fomos ao supermercado lá em baixo, que é o Pomotão Intermaché. E só vos queria contar aqui uma coisa bem rápida, que é, no supermercado, eles, para levar a fruta, eles, digamos assim, já têm sacos de biodegradáveis de plástico, que é incrível, tem assim uma textura diferente, mas é incrível, coisa que Portugal também devia adotar. E com isto dito, vamos lá passear. E com isto, 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 vamos lá passear. Bem, malta, acabei por não acabar o vlog. Estávamos todos em família a divertir-nos, então eu esqueci completamente do vlog. Mas eu queria passar por aqui para vos desejar um feliz ano novo, que tenham um ano excelente, com tudo bom, com tudo o que vocês desejam, que concretizem muitos sonhos e que traçem muitos mais. Espero que gostem deste e-mão de falar. E é assim que eu vou terminar então este vlog. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Mua!